O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Né? Café, o Perú! O que é isso? Por exemplo, o que eu falo é o tipo... Do movimento stag she querermathe de cara que... Ele acha que está na droga? Aí é que não é bobo de branche! Né? O que é isso? O que é isso? Não... O que é isso? Eu não sei se quando os bota-lhe tem muita droga... E aí, eu não sei se eu estou... Ai me lhes conheço, isso... É, eu não sei se eu estou... Ai, você é isso? Não sei se eu estou... Mas eu vou sair fora dele 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 . . . . . . . .